Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Galera toda de férias, mas os clubes dá todo vapor, clubes contratando, clubes dispensando, clubes ganhando dinheiro, clubes sendo obrigados a dispensar e o couro vai comendo, o bicho vai pegando e é assim final de ano, mais clubes com dinheiro para gastar, o patamar ficando mais alto, o nego investindo, a gente fala nego por uma questão de hábito, não tem nada a ver com o preconceito, porque daqui a pouco tem uma babaquice tão grande, daqui a pouco eu estou falando nego, está rico também. Então, a galera mudar aqui, a galera se movimentando no mercado. E o canal Alexandre Magalhães, infelizmente, gostaria eu de ter alguém que estivesse nos clubes aí me trazendo informação ou pudesse ter alguém que ficasse pesquisando a internet para me trazer informações, para pelo menos fazer um vídeo sobre informações do que aconteceu, mas eu não tenho. Então, é uma empresa de uma pessoa só, o caso aqui do canal Alexandre Magalhães. Então, eu vou fazendo algumas pesquisas durante aí o dia, fazer uma pesquisa, algumas coisas aparecem, outras alguém me fala, e a gente chega aqui no final do dia para comentar sobre as notícias. Eu não estou trazendo notícias, então eu só estou comentando, fazendo uma análise de algumas notícias que eu pesquisei durante o dia. Não sei se saiu hoje, se saiu ontem, mas são algumas notícias que eu julgo interessantes para a gente comentar. Então, vamos falar um pouquinho sobre Bahia, falar sobre Atlético Paranaense, falar sobre Flamengo, falar sobre Fortaleza, sobre esses quatro times, nesse momento é isso, sobre esses quatro times? Não! E também sobre o Vasco da Gama. Então, são cinco notícias aqui, sobre cinco times, cinco notícias não. Falar sobre cinco times, notícia desses cinco times. Não necessariamente será uma notícia só. Por exemplo, do Bahia são umas três ou quatro. Então, beleza? Então, vamos lá para a gente falar sobre alguns acontecimentos no dia de hoje, no dia de ontem, que aconteceram em alguns clubes do nosso futebol. Então, peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que quer acompanhar o canal do Ezequiel Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz seu nome, o time que você torce. Eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não para falar de política, nem de religião. E se você quiser ajudar o canal da Cécia, você pode ajudar a te ver do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver falando live, você pode ajudar através do clube de membros do canal do Ezequiel Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora, você pode ajudar através do Valeu, que é de coração, cifrão, que está do lado de compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal, não é inscrito. Então, dê essa moral para o canal, inscreva-se no canal. Toma meu goleiro de café, copinho de geleia. Muito gostoso. É que eu não tenho aqueles copinhos, né, que vende, que, porra, de botiquinha, né, de padaria, quando vai tomar o café, né, aquele, eu vou comprar uns copinhos daquele que eu me amarro, aqui, naqueles copinhos. Vamos lá, cara, então vamos começar aqui, vamos fazer com o Bahia, né. Bom, primeira coisa, é, foi noticiado, né, que a direção do Grupo City, né, Grupo City Barra Bahia, é, está disponibilizando para 2024, 320 milhões. Pô, legal, 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 legal. Aí sim, aí sim, é querer investir na camisa do Bahia, no clube do Bahia, para pensar grande. Aí sim, aí eu acho legal, o Bahia merece. Agora, não adianta você investir um bilhão, investir errado, não adianta. Tem que investir certo. Eu vi até um canal, agora eu não me lembro, eu não sei se é o Barra Bahia, eu não me lembro qual foi o canal, me, me perdoe, eu vi um monte de canal, mas a notícia não é minha, é, 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 é notícia de canais do, do Bahia, que ele até mostrou, né, um vídeo antigo de um desses diretores do City, dizendo que o, eles não iam contratar apenas para fazer o jogador render e depois mandar para a Europa, quer jogadores que vingassem, ficassem no Bahia, para o Bahia ser campeão. Legal, 320 milhões é uma quantia considerável, bem considerável, é, aonde você sabendo contratar com alguns jogadores que vão ficar? E aí, essa é uma opinião minha, tá? O Bahia já, já pensou, né, já, já foi noticiado, o Raul Gustavo, o Zagueiro que tá indo embora, o Mugri tá indo embora, quem é o outro, tem o outro também, é o Zagueiro, o Mugri, e tem mais um que tá indo embora, deve sair mais jogadores, alguns jogadores que estão em final de contrato, alguns devem, permanecer, mas outros devem sair, mas eu particularmente, essa é minha opinião, acho que o Bahia não precisava fazer desmanche, mas desse elenco que foi montado em 2023, essa é minha opinião, tá? Desse elenco que foi montado em 2023, o Bahia tem que ficar com 30%, 70% tinha que ser renovado, essa é minha opinião, e com esses 300, 320 milhões, contratar jogadores, não pra compor elenco, pra disputar posição, 320 milhões dá pra você contratar jogador, pra disputar posição, é, eu vejo o Bahia, nesse momento, no futuro, eu vou, eu até entendo, mas hoje, o Bahia precisa se consolidar, então o Bahia, na minha opinião, não tem que fazer muita aposta, lógico, todo jogador é aposta, qualquer um, tá? Pode dar certo, como não pode, mas você pegar jogadores, mesmo jogadores novos, mas já tem jogadores novos, que já mostraram o que podem render, agora você pegar jogador que você não sabe direito, aí é jogar dinheiro fora, a não ser que venha de graça, mas mesmo assim, você vai tá pagando salário, você vai tá pagando salário, e aí, é complicado, já é complicado, então, é, esse é o primeiro ponto, 320 milhões, legal, é isso que o Bahia merece, legal, é isso que o Bahia merece, mas não pode jogar dinheiro fora, porque não adianta ter muito dinheiro e contratar errado, pra mim, a prioridade do Bahia é contratar pra montar um time, depois pode fazer aposta, nesse início, não é pra fazer aposta, fez aposta, o Bahia quase que cai, então, pra 2024, não pode fazer aposta, então essa foi a primeira, 320 milhões, legal. segunda notícia que eu escutei sobre o Bahia, eu escutei em vários canais, de que foi informado, apesar de toda insistência, de toda vontade do Palmeiras, que é o Caulim, a informação que saiu vinculada aí, nos canais que cobrem o Bahia, é que foi informado que o Bahia não tem interesse de negociar o Caulim, não tem interesse, pro projeto que o Bahia tem, o Caulim é peça principal, e aí, é outra opinião minha, acertado, se realmente é isso, acertado, lógico, o Grupo City Bahia comprou o Caulim por 13 milhões, milhões, o Palmeiras pode chegar a 40 milhões, ah, mas o Grupo City não precisa, mas é tentador, mas é tentador, tu tá ganhando 3 vezes, tá ganhando 3 vezes não, 2 vezes mais, né, mais 13, mais 13, porra, é um lucro absurdo, levando em consideração que você comprou por quase 14, tá vendendo por 40, e não é um jogador de 22 anos, o Caulim vai fazer 28, porém, se o projeto do Bahia realmente é montar um time pra ganhar, levando em consideração que o City tem dinheiro, 40 milhões, é dinheiro, mas nesse momento eu acho que não é tão importante assim, então se realmente o Bahia não tem, falou isso mesmo, o diretor falou isso mesmo, que não tem interesse de vender o Caulim, é mais um acerto, então 320 milhões e não querer vender o Caulim, eu bato o Palmeiras para essas atitudes. Outra situação do Bahia. Foi noticiado pelo Nicola, Jorge Nicola, que a primeira contratação do Bahia me parece que é o Caio Vinícius, ex-jogador do Fluminense, que rodou aí, pá, coisa e tal, foi pro Goiás, volante. Aí não, né? Quer montar um time forte e vai contratar o Caio Vinícius? Você, jogador do Bahia, sabe o que é o Caio Vinícius? Eu acompanhei o Caio Vinícius aqui, é, no Fluminense. Pô, bicho, eu já não gosto do Rezende, é muito mais fraco que o Rezende. Então, irmão, eu acho que não tem nem o que comentar. Caio Vinícius, essa é a minha opinião, Caio Vinícius é jogar o dinheiro fora, minha opinião, é jogar o dinheiro fora. Ah, mas a gente vai pegar ele, vai botar ele para disputar o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste para ver se... Vou repetir. Bahia não está em momento de aposta. Ah, o Bahia já vem há algum tempo querendo ele. Irmão, a minha opinião, Bahia não está em momento de aposta. Caio Vinícius é uma aposta. Cara, e ninguém quis ficar com o Caio Vinícius. Aí o Bahia vai pegar? Acho uma bola fora, muito fora do Bahia, Caio Vinícius. Se realmente se concretizar, é igual o Nicola falou. Eu acho que agora é a última do Bahia. João Lucas, do Santos. Bom, João Lucas, do Santos, a gente conhece bem aqui no Rio, porque ele é da base do Flamengo. Muito bom jogador. A torcida aqui do Flamengo, quando ele saiu, ele foi emprestado, ele estava até entrando no time do Flamengo, mas como ele tinha acabado de subir, ele teve altos e baixos, mas era nítido que era um bom jogador. Foi para o Santos, fez um bom campeonato, foi para o Monaco. Parece que lá não se adaptou muito, fez alguns jogos, paga coisa e tal, e o Santos trouxe ele. 6 milhões de euros, se eu não estiver enganado, o Santos pagou 3 milhões e está faltando 3 milhões. O Santos não tem como pagar. Não tem como pagar. Então parece que o Bahia está sondando o genuíno. Aí, é investimento. João Lucas é um garoto, ele é novo. Muito bom de bola. Muito bom de bola. João Lucas num time encaixado, ele vai entender. Pode até não ser titular, mas é um reserva que vai estar entrando sempre. Rogério Senna vai saber trabalhar muito bem o João Lucas. É um jogador com a cara do Rogério Senna. O João Lucas é um jogador com a cara do Rogério Senna. Tenho certeza que ele vai gostar muito do João Lucas. Eu não me lembro se o Rogério teve o João Lucas lá quando ele esteve no Flamengo. Sinceramente, eu não lembro. Mas ele é muito bom jogador. Mas qual é o problema? O problema não é pagar os 3 milhões de euros que faltam. Mas não se despaga. O problema é todo que o salário do João Lucas é 800 mil. Acho que ninguém no Bahia ganha 800 mil. Bom, 800 mil é um cara pra chegar, pra jogar. E ele chega ali pra jogar, pra brigar por posição ali. Ele é um meia atacante. Ele não é um camisa 10. Ele é um 8. Muita força física. Chega muito bem a área. Alto. Muito bom jogador. Minha opinião. Aprovadíssimo. O problema é esse. O Bahia vai elevar o patamar dos salários? O Bahia já tem que dar um aumento salarial pro Cauli. Não dá pro Cauli ter sido destaque do Bahia em 2003 e ganhar menos que os outros. Então, o Bahia vai ter que aumentar o sarrafo. Mas será que vai aumentar o sarrafo a 800 mil do João Lucas? Será que é muito? Será que é pouco? Bom, aí quem tem que decidir é o Bahia. Negociar é o Bahia. Agora, o Jean Lucas é uma contratação pra deixar o Bahia mais forte. O Jean Lucas é a contratação pra deixar o Bahia mais forte. Agora, o Caio Vinicius não. O Caio Vinicius é um chute na madeira. Uma canelada na porta. Mas o Jean Lucas não. É um grande jogador. Se o Bahia quer montar um time bom, irmão, irmão, não pode ter miséria. Vai ter que pagar salário mais caro. Não tem jeito. Teve até um amigo, um torcedor do Bahia, que falou assim, não, esse negócio de contratar jogador caro, deixa pra Tético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, a gente consegue encontrar jogadores bons e baratos. Não consegue não, irmão. Não existe campeão com jogador bom e barato. Porra. Esquece. Esquece. Se quer ganhar, tem que pagar mais caro. O Jean Lucas é um grande jogador. Não sei se agora o Grupo City vai elevar esse patamar de salário. Não sei. Talvez, talvez, fazendo o Cauli aumentar esse salário, que eu não sei quanto o Cauli ganha, mas chegando aproximadamente nisso, o Jean Lucas é um cara que não é uma aposta. O Jean Lucas é novo, mas não é uma aposta. A gente já sabe o que o Jean Lucas rende. Então, se o Bahia firmar, o Jean Lucas é uma grande contratação. Não vou falar de Soteudo, que foi falado também, mas não vou falar de Soteudo agora. Soteudo eu falo num outro momento. Então, do Bahia é isso. Vamos lá. O Bahia falou 320 milhões. Parece que o Vasco, a 777, parece que também vai investir mais ou menos a mesma coisa que o Bahia. parece que está em torno também na casa de 300 milhões o que o Vasco da Gama vai investir para 2024. Muito bom. A mesma coisa que eu falei do Bahia. Não adianta investir 300 milhões, se conta até errado. O Vasco da Gama, igual o Bahia, tem que dispensar 70% do time. Essa é a minha opinião. 70% do time do Vasco. 70% do time do Vasco. Então, boas compras ao Vasco da Gama, com esses 300 milhões aí, que vai ser colocado para 2024. Atlético Paranaense. Bom, o Atlético Paranaense teve confirmada aí a saída do Alexandre Matos. Alexandre Matos, que está indo para o Vasco da Gama. Na verdade, já foi até para ser anunciado, Alexandre Matos, no Vasco da Gama. Esses 300 milhões vão estar na mão do Alexandre Matos. Mas, aliás, por que cresceu no Atlético Paranaense? Porque no Vasco ele vai ter 300 milhões na mão. E, provavelmente, no Atlético Paranaense, não. A gente sabe como é que é o Petraga. A gente sabe, apesar de ser o centenário do Atlético Paranaense, mas o Atlético Paranaense não vai disputar Libertadores. Talvez se fosse disputar Libertadores, quem sabe? Mas não vai disputar Libertadores, vai disputar a Sul-Americana. Então, dificilmente o Atlético Paranaense vai ter esse aporte para investimento de 300 milhões. O Alexandre Matos gosta de dinheiro. por isso ele não ficou no Atlético Paranaense e saiu para ir para o Vasco. Bom, o Atlético Paranaense perde alguma coisa? Não. Na boa. Foi com o Alexandre Matos que foi no Atlético Paranaense. Na boa. Nada. Nada. Então, amigo, estou tendo dor do furacão. Vocês não perderam nada com o Alexandre Matos saindo. Beleza? Vamos aqui para o Flamengo. Bom, surgiu aí, parece, a notícia, notícia não, já é fato, o Flamengo vai dispensar um jogador, um goleiro, e esse goleiro parece que é o Santos, porque tem o Rossi, tem o garoto que era da base, que era titular, acabou, ele deve ter o Santos. O Santos já está acima de 30 anos e está procurando aí um time. O primeiro time que parece que apareceu foi o Grêmio, interessado no Santos, só que o Grêmio não tem cacife para pegar o Santos. E o outro time que apareceu é o Botafogo, aqui do Rio de Janeiro, porque o goleiro do Botafogo está saindo, está indo embora. E o Botafogo, apesar de um outro goleiro, tem lá o Catito Fernandes, mas o Catito Fernandes era reserva. Será que vai continuar? O Catito tem aquele negócio que machuca, não machuca? Então parece que o Dexter tem interesse no Santos. E o Dexter e o Flamengo, ali, com o presidente do Flamengo, tem uma boa relação. Parece que o Santos definiu, porque já está familiarizado aqui no Rio, e parece que a família do Santos não quer sair do Rio. não. A tendência é que o Santos, o goleiro do Santos, vá para o Botafogo, esteja no Botafogo em 2024. Se for o Santos do Atlético Paranaense, legal, mas se for o Santos que jogou boa parte no Flamengo, acho que a torcida do Botafogo vai se preocupar. porque o Santos teve um período muito bom no Flamengo e teve um período muito ruim. Qual é o Santos que vai para o Botafogo? Aí é com o Botafogo. Uma coisa é certa, o Santos não fica no Flamengo. E a outra do Flamengo é que o Jorge Nicola informou na Band, no programa do Neto lá, de Donos da Bota, que foi enganado, que o Flamengo comprou o Nicolas de la Cruz do River Plate. Por 18 milhões de euros, acho que 90 milhões de reais. Eu não entendi direito se vai pagar a vista ou se vai pagar uma parte a vista que a gente tem parcelado. O importante parece que está sacramentado. O Landin já tinha falado que era para largar o dinheiro, jogar o dinheiro nos peitos do River. o treinador do River já tinha falado que o De La Cruz não ia ficar e parece que foi sacramentado, o Flamengo sacramentou a compra do De La Cruz. É um puta de um jogador. Ele é titular da seleção uruguaia e o Arrascaeta é reserva dele. Bom, joga muita bola. E ele, diferentemente do Arrascaeta, ele pode jogar atacando, mas ele sabe defender. Então, irmão, ele chega no Flamengo para ser titular. Quem vai sair não tem a menor ideia, mas que ele chega e vai ser titular. Bom, isso aí é fato. Então, o Flamengo pode estar se desfazendo do Santos, indo para o Botafogo, goleiro do Santos e é comunicado o Flamengo comprou o Nicolas De La Cruz do River Plate. Uma porrada essa contratação. E para terminar, o Fortaleza. Bom, o que eu tenho do Fortaleza? É, eu não sabia, olhando aí em alguns canais, o centroavante do Atlético-Boneense, que fez uma grande série B, fez uma grande série B, Gustavo Coutinho, que lá eles chamavam de Gustavo López, Gustavo Coutinho, pertence ao Fortaleza. Eu não lembrava disso. Como o empréstimo dele está acabando, ele está voltando para o Fortaleza. Eu acompanhei muito a série B. Essa é a minha opinião, torcedor, do Leão do Piscinho. com mais experiência, com mais rodagem, o Gustavo Coutinho, um jogador muito interessante para 2024. Ele evoluiu bastante, ele evoluiu bastante. E ele foi melhor do que alguns que estão lá no Fortaleza. Então, como parece que um dos atacantes, um dos centroavante, que o Fortaleza tem prédio, que não vai ficar, acho que seria de bom tom. Dá uma olhada com carinho, e isso se o Coutinho não for vendido. Parece que tem propósito para ele e para fora do país. se ele não for vendido, acho que seria de bom tom o Fortaleza, principalmente nesse início de ano, no Prato Cearense, Copa do Nordeste, dá uma olhada no Coutinho com um pouquinho mais de carinho, porque ele jogou muita bola na Série B. se o Atlético subiu, muito se deve a ele. Ele fez uma grande Série B. Então, Fortaleza, o jogador pertence ao Fortaleza, talvez seja o momento de dar a oportunidade que o Coutinho fez por merecer no Atlético com o Niense, agora no Fortaleza. Então, está aí o meu bate-papo, as minhas análises. Um abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!